Mateus capítulo 25 Mateus capítulo 25 Mas as prudentes responderam dizendo Não seja caso que nos falte a nós e a vós Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós E tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas E fechou-se a porta E depois chegaram também as outras virgens Dizendo Senhor, Senhor, abre-nos E ele respondendo disse Em verdade vos digo que não vos conheço Vigiai, pois, porque não sabeis o dia Nem a hora que o filho do homem há de vir Porque isto é também como o homem que partindo para fora da terra Chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens E a um deu cinco talentos E a outro dois E a outro um A cada um segundo a sua capacidade E assentou-se logo para longe E tendo ele partido O que recebera cinco talentos negociou com eles E granjeou outros cinco talentos Da mesma sorte O que recebera dois Granjeou também outros dois Mas o que recebera um Foi E cavou na terra E escondeu o dinheiro do seu Senhor E muito tempo depois Veio o Senhor daqueles servos E fez contas com eles Então aproximou-se O que recebera cinco talentos E trouxe-lhe outros cinco talentos Dizendo Senhor Entregaste-me cinco talentos Eis aqui Outros cinco talentos Que granjeei com eles E o seu Senhor lhe disse Bem está Servo bom e fiel Sobre o pouco foste fiel Sobre muito te colocarei Entra no gozo Do teu Senhor E o Senhor lhe disse Bem está Servo bom e fiel Sobre o pouco Foste fiel Sobre muito Te colocarei Entra no gozo Do teu Senhor E chegando também O que tinha recebido Dois talentos Disse Senhor Entregaste-me dois talentos Eis Eis que com ele Grangeei Outros dois talentos Diz-me o seu Senhor Bem está Bom e fiel Servo Sobre o pouco Foste fiel Sobre muito Te colocarei Entra no gozo Do teu Senhor Mas chegando também O que recebera um talento Disse Senhor Eu conhecia-te Que és um homem duro Que ceifas Onde não semeastes E as juntas Onde não espalhastes E atemorizado Escondi na terra O teu talento Aqui tens O que é teu Respondendo porém O seu Senhor Respondendo porém O seu Senhor Disse-lhe Mal e negligente Servo Sabias que ceifo Onde não semeei E a junto Onde não espalhei Devias então Ter dado O meu dinheiro Aos banqueiros E quando viesse Receberia o meu Com os juros Tirai-lhe Pois o talento E dai-o Aos que tem Os dez talentos Porque a qualquer Que tiver Será dado E terá em abundância Mas ao que não tiver Até o que tem Ser-lhe-á tirado Lançai Pois o servo inútil Nas trevas exteriores Ali haverá pranto E ranger de dentes E quando o filho do homem Vier em sua glória E todos os santos anjos Com ele Então se assentará No trono da sua glória E todas as nações Serão reunidas Diante dele E apartará uns dos outros Como o pastor Aparta dos bodes As ovelhas E porá as ovelhas A sua direita Mas os bodes A esquerda Então dirá o rei Aos que estiverem A sua direita Vinde Benditos do meu pai Possui por herança O reino Que vos está preparado Desde a fundação Do mundo Porque tive fome E destes-me de comer Tive sede E destes-me de beber Era estrangeiro E hospedastes-me Estava nu E vestistes-me Adoeci E visitastes-me Estive na prisão E fostes ver-me Então justos Lhes responderão Dizendo Senhor Quando te vimos com fome E te demos de comer Ou com sede E te demos de beber E quando te vimos Estrangeiro E te hospedamos Ou nu E te vestimos E quando te vimos Enfermo Ou na prisão E formos ver-te E respondendo O rei lhe dirá Em verdade vos digo Que quando o fizestes A um destes Meus pequeninos irmãos A mim o fizestes Então dirá também Aos que estiverem A sua esquerda Apartai-vos de mim Malditos Para o fogo eterno Preparado para o diabo E seus anjos Porque tive fome E não me destes de comer Tive sede E não me destes de beber Sendo estrangeiro Não me recolhestes Estando nu Não me vestistes E enfermo E na prisão Não me visitastes Então eles também Lhe responderão Dizendo Senhor Quando te vimos Com fome Ou com sede Ou estrangeiro Ou nu Ou enfermo Ou na prisão E não te servimos Então lhes responderá Dizendo Em verdade Vos digo que Quando a um destes Pequeninos O não fizestes Não o fizestes A mim Irão estes Para o tormento eterno Mas os justos Para a vida eterna Tchau Estes O O O O O O Obrigado.